Aqui na Leroy Merlin, no mês das mães, tem promoção exclusiva no espaço projetados de cozinha. Atenção mamãe, atenção esposa, é, tem muita dona de casa aí que sempre sonhou em ganhar uma cozinha planejada, né? Esse é o momento, essa é a hora, porque aqui no Top Vendas você confere com exclusividade ofertas incríveis da Leroy Merlin. Bom, coloca na tela Luiz, olha, três cozinhas, tá? A Toulouse, a Nice e a Saint-Tropez, repito, Toulouse, está vendo a Toulouse, né? Vamos mostrar agora a Nice, olha aí, a cozinha Nice, muito linda também, e para finalizar a Saint-Tropez, tá? Nessas três cozinhas, 20% de desconto no mês agora de maio, mês das mães, não perca mais tempo. Se você gostou de um outro modelo, vem para cá, a gente senta, conversa, com certeza, vamos chegar no acordo e você vai sair daqui muito satisfeito, tá bom? E atenção, hein? Nós projetamos a sua futura cozinha gratuitamente com nossa marca própria. É só você trazer a sua medida. Marca Leroy Merlin é Deline, te dá 10 anos de garantia. Projetados de cozinha Leroy Merlin, se você ainda não conhece, eu te faço esse convite. E já aproveitando que no dia 16 vai começar o Festival da Decoração, a gente vai lá para a decoração mostrar para você algumas novidades aqui da Leroy. Olha, quando se trata de tapetes, cortinas, a Leroy Merlin, ela é top aqui na nossa região. E eu vou mostrar para você alguns modelos diferenciados de cortinas. Quero que você veja os detalhes, né? Do tecido, olha, a grossura do tecido. Algumas cortinas com detalhes diferenciados. Olha essa aqui bordada, que linda, hein? Você não encontra aqui em São José dos Campos, gente. Tem muita gente indo para São Paulo perdendo tempo. Vem para Leroy que você encontra, né? Olha aqui, bacana. Essa é a Bremen, hein? É a Bremen. E já que eu estou na Bremen, vou fazer uma promoção para você agora. Conversei com a Valéria aqui, ela liberou para mim uma promoção. Na Bremen, azul. Vem cá, Luiz. Bacana que a Bremen você encontra em várias cores. Olha, essa cortina Bremen é uma cortina também muito bacana, com tecido legal. Olha, com essa transparência aqui listrada. A Bremen é um azul, tá? Azul. Comprando uma banda, a segunda banda leva de presente, tá bom? Vai levar a cortina completa. Comprou uma banda, chega aqui na Leroy Merlin. Olha, eu vi na televisão, vi no Top Vendas. Se eu comprasse uma banda da Bremen, eu ganhava a segunda. Então, essa é a promoção que eu preparei para você. Comprou uma banda azul, uma banda azul da Bremen, a segunda sai na faixa, tá bom? Vamos fechar agora com tapetes. Sessão de tapetes Leroy Merlin. Olha, aqui você chega e encontra aquilo que você está procurando. Porque é muita, muita variedade mesmo, tá? Nacional, importado, enfim. Não importa, pode vir para cá que você vai encontrar. Preparei uma promoção para você que é o Chegg. Chegg hoje é a tendência do momento. Olha só que bacana esse tapete Chegg. Ele tem 2x2,5 de medida, tá? Super macio. Olha o detalhe, ó. Super macio. Um tapete fácil de você limpar, tá? Filma aqui o fundo dele, Luiz, ó. Olha só, um fundo bem resistente, bem forte, né? Bem firme também, para durar por toda a vida. Esse tapete, o preço dele era R$ 1.190,00. Mas para você, R$ 826,00. Olha, 2x2,5, R$ 826,00. Você leva esse tapete Chegg. Muito bacana. Tá bom? Lembrando que dia 16 começa o Festival da Decoração. Serão três semanas incríveis e você não pode perder. Coloca na sua agenda. Leroy Merlin aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 9h às 10h da noite. E no domingo, horário especial, das 9h da manhã até às 8h da noite. Aqui do lado do Vale Sul Shopping, todo mundo está esperando por você. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Obrigado.